A procura nos postos de saúde de Campo Grande por causa da nova gripe aumenta a cada dia. Nossa equipe de reportagem flagrou uma unidade básica de saúde lotada de usuários do SUS com sintomas da doença. A principal reclamação é a demora no atendimento. A orientação para os que apresentam sintomas de gripe é a procura por uma das unidades de saúde de Campo Grande. Mas quem vai até uma delas em busca de ajuda encontra essa cena. Super rotação, atendimento demorado e até mesmo falta de médicos e farmacêuticos. Eu admiro desse posto. Eu estou há quatro horas aqui esperando com a minha vizinha, que eu deixei minha casa para vir atender ela. Ela também está gripada, ela desmaia, dá febre, quase 40 graus, desmaia na casa. Eu sou vizinha, estou atendendo. A marida dela trabalha no hospital, veio atender ela, largou o serviço lá, disse que cheio de serviço. Chega nos postos, vai no Tiradentes, não tem. Vem em Nova Bahia, não tem. Médico, não tem pediatra, não tem nada. Agora chega aqui uma demora danada. Nós estamos com quatro horas esperando aqui. A falta de médico está muito grande. Pediatra também, a gente teve lá no Tiradentes. A gente passou lá, não tinha pediatra, ia demorar, ia ter só sete horas. E a gente foi aqui para Nova Bahia, também não tinha pediatra. E a gente teve que vir aqui para a unidade do Coronel Antonino. Eu estou operado, operado do pé, não podia ficar muito tempo parado, teve que ficar com a perna para cima. Aí chegou lá, não tinha farmacêutico. Está com muita febre, ele está tossindo bastante, ele está com o peitinho muito carregado, então não posso ir embora com ele ruim. A falta de médicos não é a única reclamação nas unidades de saúde. Os pacientes que apresentam sintomas de gripe também reclamam da triagem precária e da falta de máscaras para os doentes. Não me deram máscara, não me deram nada. Desde ontem à noite eu estou com sintoma dessa gripe. Deu febre de novo, eu estou com febre agora. Tenho uma esposa, está grávida de cinco meses, um filho de um ano. E se eu tiver e minha esposa também, é grave, não é brincadeira isso aí. E poucos são mesmo os que receberam máscaras. A aglomeração de pessoas fez com que muita gente ficasse com medo de esperar dentro da unidade. Tem que ficar aqui fora, melhor ficar dentro. Às vezes a gente não está com a gripe, mas acaba contraindo aí dentro. Por meio da assessoria de imprensa, a Prefeitura Municipal de Campo Grande informou que reconhece a lotação nas unidades básicas de saúde. E pede que a população tenha paciência.